É o Rick Sallis, tá? É o Rick Sallis, tá? É o Rick Sallis, tá? Esse novinho é chave Tá gostosa a peça, mas nós tem um charme Um charme que completa que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega, no baile No baile do bega, no baile Acompanha a versão Esse novinho é chave Tá gostosa a peça, mas nós tem um charme Um charme que completa que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega, no baile No baile do bega, no baile Esse novinho é chave Tá gostosa a peça, mas nós tem um charme Um charme que completa que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega, no baile do bega Que nós é novinha Isso te interessa, me sarra de peça No baile do bega, no baile No baile do bega, no baile Acompanha a versão Acompanha a versão É o Rick Salles, tá? 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 A CIDADE NO BRASIL